Música Música Falou pedra beleza O Wolf aqui sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, estamos aqui com um vídeo muito legal né Eu já fiz a primeira versão desse mapa Que foi explodindo um milhão de TNTs né E bom galera, essa versão aqui é nada mais, nada menos que Um bilhão de TNTs Vocês tem noção do que é um bilhão de TNTs? Um bilhão? Bom, eu vi esse mapa galera no canal do Tazercraft Do meu grande amigo Peck e do meu grande amigo Mike Que ainda é um beijo na bunda dos dois Eu gosto pra caramba dos dois A galera acha que a gente é brigado Sabia? Vocês aí são bobos Sabia? Não é porque a gente não grava junto Que a gente é brigado galera Cada um grava com o pessoal Mas meu Vocês já viram no meu snap, eu saio pra caramba com o Peck Aqui em Londrina, tá ligado? Então mano, cada um tem seu horário pra gravar Sua rotina de gravação Tipo, trabalho é trabalho Vida real é vida real, tá ligado galera? Então é isso aí Podem ficar tranquilos E um beijo pros dois né Bom, eu vi esse vídeo lá no canal deles Mano, explodindo um bilhão de TNTs Eu fiz a primeira versão que era um milhão mano Então velho, um bilhão Vocês tem noção quantas a mais são velho? Vocês tem noção quantas milhões a mais são velho? Nossa mano, eu, eu, mano Eu tenho certeza que quando eu fazer isso mano O meu PC ele não vai explodir Ele vai, eu acho que ele vai entrar em colapso O cooler dele Eu acho que ele vai, mano Dar um mortal pra trás Não sei velho Eu acho que ele vai, sei lá mano Eu acho que vai ferrar o meu computador isso daqui velho Meu, dê aqui nos comentários Se você explodisse um bilhão de TNTs O que aconteceria com o seu computador velho? Sério Então vamos lá então velho Vamos lá Então explodir isso daqui Eu vou quebrar aqui mano Eu vou pegar uma tocha de redstone Ai Um, dois, três e Adeus meu computador querido Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer Ai meu Deus Já começou? Ai começou Meu Deus Meu Meu Deus Meu Deus Mãe god Mãe